Nós talhamos porque andamos em cima do mundo Parece uma cobra com seta de... Nove quilômetros, Guilherme Não pode matar Eu pensei que era uma coisa de direção Não... Essa aqui não é passada Pede seta Você está pronto? Sim Tem uma torneira aqui? Sim Super... Eu vou tomar um novo... Nove quilômetros Você está indo até agora Segura do limão Temos que fazer uma raiva Que a gente tem que superar É uma raiva Temos que fazer uma raiva Um dia